Bom dia professora, a gente veio aqui participar desse projeto sobre história oral do combate ao racismo do PT e é um prazer ter ela conosco, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e participar desse projeto e a gente tem, enfim, a ideia é percorrer um pouco da história do Brasil a partir do seu ponto de vista, é um ponto de vista de uma mulher negra que atua aqui no Pará, que luta em defesa dos direitos da população negra, que está situada aqui em uma grande capital do Brasil, na região amazônica e eu gostaria, eu falei um pouco do hipótese dos temas que nós vamos passar, mas eu gostaria inicialmente de que a senhora explicasse um pouquinho quem a senhora é e de onde a senhora vem. Bom, eu sou Zé Gamador de Deus, eu sou natural de Belém, do estado do Pará, nasci no Marajó, numa das fazendas em que meu avô era vaqueiro e de lá, de pequena para cá, me criei aqui, estudei aqui e, enfim, Belém é o meu lugar, é daqui que eu falo para os outros lugares, ver se é o meu lugar. E aí, é aqui que eu atuo, então, é aqui que eu faço as coisas, é aqui que eu luto. E sou essa pessoa que está sempre disponível para a luta. Estudei na Universidade Federal do Pará, fiz letras, fiz curso de formação de ator, fiz mestrado, fiz doutorado. Sou professora da Universidade Federal do Pará desde 1978, trabalhei sempre com as disciplinas ligadas à arte e ao teatro, porque eu sou atriz e diretora de teatro também. E sempre trabalhei com essas disciplinas e sempre militei no movimento negro desde 1980. Eu sou uma pessoa que tem uma história na esquerda, eu fui da ação popular, então, estou sempre engajada nas lutas, estive sempre engajada nas lutas contra a ditadura militar, enfim, militava em partidos clandestinos. E quando, mais tarde, quando veio aquele período da decantada abertura política, os movimentos negros com caráter político e reivindicativo começam a ressurgir, é nesse bojo que o CEDEMPA surge. O CEDEMPA, antes do CEDEMPA, foi a Sociedade Paraense de Direitos Humanos, a SDVH, que eu também participei do processo de criação, e depois a gente criou o CEDEMPA. E eu estou no PT também, desde a fundação do PT. Embora eu ache que o PT, para mim, nunca foi o espaço que me satisfez no que diz respeito à questão racial. Isso porque o PT vem de uma história de uma esquerda branca brasileira que acha que raça não importa. A questão é de classe e não de raça. E eu, como uma pessoa negra, embora militando em partidos políticos, sempre achei, por causa da vivência que tenho, que raça é um dado importantíssimo, é um dado que define a vida das pessoas. As pessoas negras têm suas vidas definidas pela questão da raça. Então, raça é um dado importante. Por isso, acho que nenhum partido tem que desconhecer raça. Ou, aliás, ninguém que esteja empenhado em transformar essa sociedade não tem que desconhecer raça. Embora a tradição da esquerda brasileira não tenha sido considerar a questão racial como algo importante. A tradição da esquerda brasileira, a tradição marxista, é privilegiar a classe. E essa tradição acabou fazendo com que os movimentos negros, os movimentos que defendem os direitos da pessoa negra, fossem entendidos como identitários. Movimentos identitários. Da mesma forma, os movimentos feministas são movimentos identitários. Como se a um único não identitário fosse a classe social. Mas a classe social também é identitária. Você, para se engajar numa luta que considere a classe social como princípio, você tem que ter consciência de classe, senão você não se engaja. Então, aí está o caráter que a gente pode dizer também, identitário. Então, hoje eu acho que o movimento negro, esse movimento negro que ressurge com um caráter mais político, reivindicativo, a partir do final de 1970, do final da década de 1970, esse movimento conseguiu uma série de conquistas que é difícil hoje o país voltar atrás. Você conseguiu trazer para a cena brasileira o símbolo de zumbi, zumbi dos palmares, toda a narrativa de zumbi, dos quilombos. Você trouxe para a cena brasileira. Hoje o Brasil, você trouxe para a cena brasileira os quilombolas. O movimento negro trouxe para a cena brasileira, para a narrativa de nacionalidade brasileira. Hoje o Brasil não pode se pensar mais, sem pensar nas comunidades quilombolas, que são inúmeras pelo país inteiro. Só não tem notícia de comunidade quilombola no Acre e em Roraima. Mas nos outros lugares, o Pará é cheio de comunidade quilombola. Não parece que o único estado que não tem comunidade quilombola foi em Roraima mesmo. É, Roraima. No último censo. Roraima que não tem comunidade quilombola, mas Roraima era um pedaço do Amazonas durante muito tempo. depois se transformou em território e depois em estado. Então é novo, é um estado novo. Embora isso não tenha... Não signifique que não tenha comunidade quilombola, porque Tocantins é um estado novo, mas Tocantins foi a divisão de Goiás. E a gente tem comunidades quilombolas importantíssimas no estado do Tocantins. Então essa questão de ser novo ou mais antigo não quer dizer muita coisa. Mas, Roraima, eu não tenho conhecimento de ter comunidade quilombola. Mas, enfim, o que eu dizia é que o movimento negro trouxe para cima, trouxe para a narrativa de nacionalidade brasileira, os quilombolas. Hoje não se pensa mais o Brasil sem pensar nas comunidades quilombolas, que são inúmeras pelo país, construindo as suas vidas e lutando para se manter com melhor condição de vida, lutando para recuperar a cidadania que foi arrancada. Que é isso que o racismo faz. O racismo arranca a humanidade das pessoas. E, para você recuperar, é sempre uma grande luta. Para você recuperar a humanidade que lhe é arrancada cotidianamente. A senhora estava dizendo da organização do movimento negro político contra a ditadura. O CEDEMP surge em 78, não é? Não. 78 terminou. O CEDEMP surge em julho de 78, é o MNU. O CEDEMP surge em 80. Em 80. Agosto de 80. Em 80. Como é que foi essa organização do movimento negro como um ator político no final dos anos 70? Olha, eu acho que o movimento negro surge, porque o movimento negro não surge. ele já está há algum tempo. Eu considero que todas as ações feitas por pessoas negras para botar em xeque o racismo e a discriminação racial são um movimento negro. Nesse ponto de vista, eu considero que, no continente americano, o movimento negro e os movimentos dos povos indígenas são os movimentos sociais mais antigos. São os mais antigos movimentos sociais. Então, o movimento negro existe de várias formas. Eu digo que manter a religião de matriz africana é uma recusa à imposição do cristianismo. E isso é forte, é recusa, isso é movimento. Então, os terreiros reagem a uma imposição de uma religião única, de origem europeia. Então, os terreiros constroem uma narrativa de um panteão africano no continente americano. Isso é fantástico. Isso, para mim, é lutar contra o racismo. Isso, para mim, é lutar contra a discriminação racial. Para além dos terreiros, você tem as atividades culturais, você tem a capoeira, você tem uma série de outras atividades culturais, você tem o samba, você tem os afoxés, você tem uma série de atividades culturais que marcam a importância da cultura negra. Esse, inclusive, eu digo que a grande sacada do movimento negro brasileiro é que ele tem a cultura como um instrumento de luta. Ele não luta só elaborando a partir das palavras, enfim, ele luta com base na afirmação de uma cultura. Ele luta também afirmando sempre que somos descendentes de africanos e estamos em diáspora. Fomos colocados à força nesse processo diaspórico. Enfim, então esse é o movimento negro. Falo demais, não é? Não, é maravilhoso de te ouvir. É que eu fico luteado com as perguntas que surgem da sua fala. Quando foi a que a senhora entendeu que a senhora estava envolvida com o movimento político? Olha, eu não saberia nem te dizer como foi, mas eu comecei a militância política ainda secundarista. Ainda secundarista, nós criamos aqui, eu e mais um grupo, aqui tinha a UESP, que era um movimento secundarista, União dos Estudantes Secundaristas do Pará, chamava UESP. Mas a UESP, em nada, dava no mesmo. E aí, junto com uma série de amigos, por volta de 68, 69, quando começa todo aquele fervor das passeatas, do movimento estudantil. Então, 68, 69, nós criamos uma frente de ação secundarista paraense para organizar aqueles estudantes que não concordavam com a ação da UESP, e era uma ação meramente burocrática. E, desde daí, eu comecei. E aí, quando eu vi, eu já estava envolvida. Quando eu vi, eu já fazia parte da liga para a partidária da AP. Quando eu vi, eu já estava dentro da AP. E por aí foi. E quando foi a decisão de se engajar no movimento negro? Eu sempre fui negra, né? Sim. Eu sempre fui negra e comecei a ver que a esquerda não falava disso. Não falava disso. Então, você tem todo o processo de independência dos países africanos, do jogo da Europa. Esse processo foi muito rico para as pessoas negras daquele momento. E, naquele bojo daquelas coisas surgindo, a gente acabou se reunindo, uma série de pessoas, algumas pessoas negras, e criamos o CEDEMPA. Algumas pessoas reunidas para criar uma organização que pudesse lutar contra o racismo e contra a discriminação aqui no estado do Pará. E aí a gente criou o CEDEMPA. O CEDEMPA nasce em agosto. O aniversário dele é 10 de agosto de 1980, que ele nasceu. Então, esse ano vai fazer 44 anos no dia 10 de agosto. E o CEDEMPA cresce junto comigo. Ele anda comigo, cresce e envelhece junto comigo. Eu mais envelhecida que ele. Ele sempre em ação. Por essa época, outras organizações negras também estavam se organizando no Brasil lá fora. Sim. Nos anos 70, teve lá o grupo Palmares, no Rio Grande do Sul. Tem o ILEAE. Em 1974, o ILEAE. ILEAE agora fez 50 anos, que foi linda a saída dele. Também tem o SECAM, em São Paulo. Tem o pessoal do IPCN no Rio de Janeiro. Tem o Festival Grande, em Campinas, que é o FECONESU, que é de 78. O Cadernos Negros, também de 78. Quer dizer, havia uma ebulição. Foi uma ebulição naquele momento. Como que era o contato dessas pessoas de Pará com outros estados? Mas, naquele tempo, nós mantivemos dez encontros de negros do Norte e do Modesto. Dez encontros. Não foi brincadeira. Todo ano, a gente estava junto, a gente estava debatendo, a gente tinha teses, a gente construía as teses, a gente debatia. Os encontros eram temáticos. Discutíamos a questão da terra, discutíamos a questão da educação, da saúde. Os encontros eram temáticos. Nós, aqui no Pará, sediamos o encontro em 1987. Eu não me lembro qual foi a ordem, mas nós fizemos dez encontros. Não é brincadeira. A gente se virava, conseguia, mas estava presente sempre nos encontros. Porque os encontros nos fortaleciam em nível de região e da gente se conectar com o Nordeste e com os outros lugares do país. Esse país é imenso. Esse país é muito grande. Então, esse esforço que a gente fazia para participar dos encontros sempre foi de grande importância. Ótimo. Esses encontros do Norte e Nordeste aconteceram durante os anos... que é o momento de transição, mas que a repressão ainda ocorria. Sim. A senhora tem lembrança que a senhora gostaria de falar sobre isso, sobre a repressão, a perseguição política? Olha, eu acho, embora o movimento negro foi, digamos assim, ele não ficou livre à repressão, isso você tem que vive teses hoje mostrando que a ditadura seguia líderes negros, a ditadura perseguia líderes negros. Mas, já nos anos 80, a gente podia fazer os nossos encontros sem tanta perseguição, embora a questão da proibição às nossas culturas, à roda de capoeira na rua, a essas coisas, era mais, digamos assim, mais reprimido. Mas os encontros a gente fazia sem nenhum problema. Passávamos os dias discutindo, levávamos as teses. O que eu acho mais fantástico é que a gente construía a tese. Os encontros de negros do Norte e Nordeste, eles se constituíram num aprendizado para o movimento negro do lado de cá. Mas, como também pessoas de outros lugares do país participavam dos encontros, eu digo que eles se constituíram numa grande escola da nossa formação, da formação dos militantes daquele momento. Foi uma grande escola. Uma escola em termos... De formação. De formação política, de compreensão. É, de compreensão, de formação política. Enfim, ele foi uma grande escola. Sem dúvida. Nesse momento, a grande organização do Norte do país era o Sedempa, não é? É. E eu acho que ainda é, não é? Ainda é. Ainda é. Mas naquele momento já existiam os fóruns? Amazônia? Não. Não, não é? Então, de fato, o Sedempa era a principal referência da organização do povo negro. Era a principal referência durante muito tempo. Foi a única no estado do Pará. Hoje em dia, que você já tem, e eu acho isso ótimo, uma série de movimentos em que a gente pode dialogar, mas durante muito tempo o Sedempa foi solo. Era só ele no estado do Pará. Também a mesma coisa no estado do Amazonas. O estado do Amazonas tinha, como era o nome, eu sei que ele tinha um movimento que depois o líder faleceu e o movimento feneceu. Mas hoje o movimento negro no Amazonas tem uma função importante, sobretudo do movimento das mulheres negras no estado do Amazonas. Porque a questão da Amazônia para o resto do país nunca é pensada como um lugar que tenha pessoas negras. O resto do país se assusta quando a gente vem e afirma que nós temos uma Amazônia negra. Uma Amazônia negra importante. E as grandes populações negras estão no estado do Pará e no Amapá. O Amapá é muito forte, mas estão também no Amazonas, estão também em Rondônia, estão também no Acre. Enfim, você não tem, estão também em Horaima, você não tem nenhum estado nesse país em que você não tenha pessoa negra. E onde você tem pessoas negras que sofrem e que resolvem se organizar, você tem movimento negro. Seja movimento negro com esse caráter mais político reivindicativo, que é a linha do CEDEMPA, mas você tem outras formas de militância que não deixam, nunca deixaram a cultura morrer. Então, são outras formas de militância. Ótimo. A senhora disse que ajudou a fundar o PT. do PT? Sim, estou no processo de fundação do PT, porque tem essa militância de esquerda e estou nesse processo de fundação. Mas o PT nunca quis discutir a questão racial, muitas vezes. E eu estava dizendo que, digo que foi por causa da tradição da esquerda brasileira não discutir raça, não considerar a raça como um dado importante de análise se você pensa num processo de transformação da sociedade. Então, não discutir a raça. Tanto que eu militei no PT há algum tempo, fui do diretório estadual, mas depois eu larguei, fiquei, não me desfilhei, mas estava perdendo tempo, não tratava da questão racial e a gente estava conquistando espaço na questão racial, então eu tinha que dar prioridade para o movimento negro. Então, não me desfilhei do PT nunca, considero o PT um grande partido, partido com o qual eu tenho muita afinidade, mas a questão racial só foi encarada, não sei ainda se é encarada, não sei se posso dizer, mas só foi, só chegou dentro do PT quando uma maior quantidade de pessoas negras começaram a chegar no partido. Aí o partido começou a pensar na questão racial, criando as secretarias de combate ao racismo, quer dizer, e eu não sei se é esse o caminho de isolar a questão racial apenas dentro das secretarias, porque a questão racial é de fundamental importância quando você pensa num processo de transformação da sociedade. Você não pode deixar de lado a questão racial, então, eu não sei se o caminho é colocar a questão racial dentro do partido nas secretarias de combate ao racismo. Ela teria que perpassar e tem que perpassar necessariamente todas as políticas. Certo. A senhora esteve na organização do processo da marcha de Zumbi dos Palmares de 1995? Olha, na verdade, eu participei da marcha, porque 95, 300 anos de aniversário do Zumbi, as organizações nos Estados todos tinham muita coisa acontecendo, tinha muita coisa acontecendo, aqui tinha coisa acontecendo, mas eu saí daqui para ir para a marcha em 95 e aquela marcha foi de fundamental importância. Zumbi pela cidadania e pela vida, aquela marcha foi muito forte e aquela marcha, o resultado dela foi a criação do grupo de trabalho, criação pelo presidente da República à época, Fernando Henrique Cardoso, do grupo de trabalho interministerial para valorização da população negra. E eu tive, digamos assim, muita sorte de ter participado daquele grupo de trabalho. E aquele grupo de trabalho representou um avanço no sentido porque a própria marcha de 95 já era chamando atenção para políticas públicas, para o Estado ter políticas públicas de combate ao racismo e eliminação da discriminação racial. Então, portanto, o grupo de trabalho foi tirado para pensar essas políticas públicas que fossem de combate ao racismo e eliminação da discriminação racial. se bem que o Estado nunca diz isso. Ele sempre diz política de promoções da igualdade racial. Quem diz de combate ao racismo e eliminação da discriminação racial somos nós do movimento negro. O Estado tomou para si essa questão, mas com a nomenclatura de políticas de promoção da igualdade racial. de que GTI trouxe para si nas políticas, trouxe a possibilidade dessas políticas serem realizadas. Eu acho que isso foi importante. E o GTI teve muita sorte porque ele começa... aliás, quando ele entrega o trabalho para o presidente da República, nós já estamos no processo de preparatório para a terceira conferência mundial contra o racismo, a discriminação racial intolerando seus correlatos. A terceira conferência que aconteceu em Durban, na África do Sul. Então, a gente já está emenda, GTI, com o processo preparatório. Então, foi um momento muito rico. A senhora esteve lá em Durban? Estive. Estive em Durban, estive no Chile, na Conferência das Américas, muito rico. A Conferência das Américas, para mim, tem uma importância muito forte. Foi aquela, muito grande, foi naquela conferência em que os povos indígenas disseram para o mundo nós não somos índios, nós somos povos indígenas. Está vendo a força daquele momento, uma força política importantíssima em que os grupos vítimas de racismo, também no continente americano, as primeiras vítimas do racismo no continente americano, vem para a cena e anuncia que nós não somos índios, nós somos povos indígenas. Isso foi na Conferência das Américas no Chile. Muito bem observado. Ninguém tinha falado isso antes para a gente. Essa memória é muito importante ser registrada, porque ninguém tinha mencionado o passado por isso ainda. Muito importante. Então, a Conferência das Américas, eu digo que ela tem essa importância grande. E é significativa essa declaração de luta e de retomada de uma identidade dos povos do continente americano. Naquele momento foi importantíssimo. E isso tinha que acontecer na Conferência das Américas, que teve uma força muito grande. que você tem até hoje, não sei por que, quase a gente não refere, o plano de ação e a declaração da Conferência das Américas. Ela tem uma importância grande. Assim como o plano de ação e a declaração da terceira Conferência Mundial contra o racismo, a discriminação racial, que aconteceu na África do Sul em 2001. A Conferência das Américas é dezembro de 2000 e a África do Sul é final de agosto e início de setembro de 2001. Ah, ótimo. Muito bom. E, dentro desse processo, a senhora também esteve envolvida como acadêmica, não é? Sim. Não só como militante. Acho que é importante falar da sua... Dentro da universidade. Na universidade, para mim, foi muito importante estar lá, porque fui abrindo espaço para discutir a questão racial dentro da universidade. Olha, quando eu estava no GTI, eu já trouxe a discussão das cotas para negro na Universidade Federal do Pará. Não foi fácil, foi muito difícil. A gente só conseguiu aprovar as cotas para negro na Universidade Federal do Pará em 2005. A gente estava discutindo há algum tempo que só em 2005 a gente conseguiu aprovar. Deixa eu ver se foi em 2005 mesmo, porque eu acho que estou ficando meio maluca. Mas eu acho que foi... Em 2005, até que é relativamente cedo, se comparado com outras universidades. Foi. Foi relativamente cedo. Nós conseguimos aprovar a resolução em 2005, mas só conseguimos efetivar o processo das cotas em 2008, porque o pessoal que era contra a cota entrou com uma representação no Ministério Público e como aqui a entrada era seriada, você começava a fazer desde o primeiro ano do nível médio, e aí teve a defasagem de três anos. A resolução é em 2005, mas as cotas só vão acontecer em 2008. isso foi um resultado da nossa organização dentro da universidade com o grupo de estudos afro-amazônico. O grupo de estudos afro-amazônico é que fez a proposta de cota, é que bancou a proposta e que discutiu essa proposta. Não foi fácil, o reitor, à época, era avesso à cota, não queria, mas, afinal, ele teve que aceitar. Não foi o projeto que nós queríamos, nós queríamos o projeto parecido com o da UNB, que era 20% das vagas de todos os cursos para pessoa negra. Não era um projeto parecido com o da UNB. A UNB foi a primeira em 2003, a primeira universidade federal que criou cota. Ela só foi antecedida pelas estaduais do Rio de Janeiro. Quando a gente volta da conferência, em 2001, a estadual do Rio de Janeiro, as duas estaduais do Rio de Janeiro, já estavam aprovando as cotas, a UERJ e a UENF. São as pioneiras na questão das cotas para negros para negros no ensino superior. E essa era uma reivindicação antiga do movimento negro. Se você pega Correia Leite, lá atrás, se você pega Abdias Nascimento com o Grupo, já está propondo a questão da entrada. E não só isso, mas também que o currículo da educação brasileira desse conta de estudos sobre a África e sobre nós, afro-brasileiros, porque isso não existia. Isso também era uma reivindicação antiga que a gente só consegue ver em 2003, 9 de janeiro de 2003, a lei ser assinada pelo presidente Lula, que é a obrigatoriedade de, na educação básica, você ter o ensino de história da África e de história afro-brasileira, que a gente chama Lei 10.639, mas que, na verdade, não é uma lei isolada, é uma alteração da lei de diretrizes e bases na educação. A gente, hoje, ainda vive um processo de dar conta disso, de fato, na educação. mas, sem sombra de dúvida, isso avança muito. Você já tem essa preocupação de trazer para o currículo essa questão que é de fundamental importância, porque é uma questão de formação e de construção da sociedade brasileira. Você não pode pensar a sociedade brasileira sem considerar as nossas heranças africanas, as nossas heranças afro-brasileiras, que são a nossa forma de, aos poucos, construindo a nossa forma de ser, a nossa forma de ver, a nossa forma de estar nesse país e sempre numa luta contra a discriminação racial e o racismo. Uma coisa que sempre aparece em vários, um dos meus trabalhos de pesquisa é entrevistar as pessoas. Entrevisto muito militante, né? E, quando se conta a história da formação de um movimento, muitas vezes, ele vem associado a um evento de violação racial, de violência racial. Pode ser, e quando eu falo violação racial, pode ser um jovem negro morto ou pode ser um caso de discriminação racial numa loja. Aconteceu algo parecido aqui no contexto do Paraíso? Não. Não. A gente veio no bojo do MNU, das outras entidades que surgiram pelo país inteiro. Tanto que a gente está muito próximo do Maranhão, a gente discutia muito com o Maranhão. O Maranhão criou o CCN, Centro de Cultura Negra do Maranhão, um pouco antes do CEDEMPA. Aí, logo em seguida, a gente criou o CEDEMPA. E eu não me lembro que tenha ocorrido algum caso em especial, como aconteceu na criação do MNU, né? De morte em decorrência de discriminação. Aqui não aconteceu, que eu me lembre, mas a gente tinha urgência de discutir o movimento negro aqui no Pará, porque, afinal, a população negra é grande. A gente que vive aqui como negro só não sofre racismo desde que se entende. Então, isto é o suficiente para você pensar numa organização que combata esse incômodo, essa coisa que lhe consome cotidianamente, que é o racismo e a discriminação racial. Na sua militância mais contemporânea, mas no começo dos anos 2000, depois das cotas, depois da lei de 1929, como é que a senhora avalia o papel das políticas de igualdade racial para o combate ao racismo de modo geral? Eu acho que a criação da CEPIA foi um grande ganho. É você abrir espaço dentro da estrutura do Estado para encarar o racismo e a discriminação racial. Porque o que acontecia é que o Estado brasileiro, durante muito tempo, se pensou e defendeu a existência de uma democracia racial no país. Então, você, em 2001, foi a primeira vez no processo da conferência, foi a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro admitiu a existência do racismo e da discriminação racial, que foi o Fernando Henrique Cardoso, que seria um absurdo, porque ele, inclusive, trabalhou com a questão racial. Ele tem livro sobre o negro no Rio Grande do Sul. Ele foi, digamos assim, discípulo de Florestan Fernandes, grande nome da sociologia da USP, que participou do projeto Unesco e que serviu assim à produção intelectual de Florestan Fernandes, ela serviu de muito apoio a esse movimento negro contemporâneo. Perfeito. Quando que a gente consegue localizar uma virada de chave, se é que é possível localizar, uma virada de chave na sociedade brasileira em torno da compreensão do mito da igualdade, da democracia racial? Período preparatório da terceira conferência. De Durban? De Durban. Período preparatório que foi riquíssimo nesse processo de... Bom, os negros já sabem que não existia democracia racial. E esse movimento negro contemporâneo, ele surge com essa bandeira de dar lapada, digamos assim, nesse suposto mito da democracia racial, de corroer esse mito. Então, o movimento negro, durante toda a década de 1980, ele vem agindo para combater esta suposta democracia racial que se diz existir no Brasil. Mas é tão sério o Brasil com essa questão da suposta democracia racial que, se você olhar o relatório brasileiro, que o Brasil é um dos primeiros estados a assinar a convenção pela eliminação de todas as formas de discriminação. É a Sérgio, um dos primeiros. A Sérgio é de 65, o Brasil assina e essa convenção, ela é, digamos assim, antes do governo militar fechar o Congresso, ela é ratificada pelo Congresso em 68. Então, essa convenção existe desde lá. Desde lá que o Brasil tinha por obrigação a cumprir a convenção e a cumprir a convenção seria ter políticas públicas para combater o racismo e a discriminação racial. Desde lá, desse período de 60. Mas o Brasil não fez nada. Por isso, a importância da marcha dos 300 anos zumbi pela cidadania e pela vida é importante porque, digamos assim, traz o Estado brasileiro para um beco sem muita saída para que ele possa pensar a questão da discriminação racial. Porque até então está tranquilo. se você lê os relatórios que o Brasil manda para a reunião do comitê de dois em dois anos, o relatório vai afirmando o tempo inteiro, esses relatórios, vão afirmando o tempo inteiro que aqui não tem conflito racial porque aqui tem uma perfeita democracia racial. de um cinismo ímpar que só vai ser rompido já no início do século XXI. E eu digo que a conferência de Durban e o processo preparatório, que foi muito rico, ela tem uma importância grande para a gente de fato ainda não jogamos pá de cal no mito da democracia racial. Porque ele ficou tão arraigado na sociedade que, embora o Estado brasileiro tenha assumido uma postura diferenciada, admitindo a discriminação racial, criando a CEPI, criando agora o Ministério da Igualdade Racial, mas grande parte, o senso comum da sociedade brasileira ainda acredita nesse suposto mito da democracia racial. Infelizmente. Então, o salto qualitativo que a senhora acredita ou que é exatamente que houve? O salto qualitativo é o Estado brasileiro assumir que tem que ter políticas públicas do que ele chama promoção da igualdade racial e do que eu chamo combate ao racismo e eliminação da discriminação racial. Entendi. O Estado brasileiro chama promoção da igualdade racial. Durante esse período teve algumas políticas de igualdade racial, de combate ao racismo foram implementadas, né? Qual que a senhora avaliar que são as mais importantes? A minha mais importante de todas até agora são as cotas para negras e negros na universidade. Isso realmente foi de uma importância grande, não só para as pessoas negras, mas de uma importância grande para a sociedade brasileira e de uma importância grande para as universidades brasileiras. hoje você não pode mais falar da história dessas universidades sem pensar na entrada de pessoas negras, na entrada de povos indígenas. Aqui no Pará a gente tem inclusive reserva de vaga também para quilombola, agora que o projeto de lei está falando de quilombola, mas aqui nós temos entradas, entrada de quilombola desde 2013. Então nós temos já quilombola que saiu formado, que está no mestrado, que está no doutorado, isso para a gente é de uma importância grande, porque não é o fato do quilombola ter o seu diploma de nível superior, ter o seu diploma de mestrado, ter o seu diploma de doutorado, não é isso, é a universidade que se enriquece, se enriquece porque ela, essas pessoas que historicamente estavam fora das universidades, elas não chegam sozinhas dentro da universidade, elas chegam numa história de luta, uma história secular de resistência, então elas trazem tudo isso para a universidade, então a universidade acaba se enriquecendo com isso, o conhecimento acaba se enriquecendo com essa chegada daqueles que estavam fora sempre. O que a senhora está dizendo é que a universidade ganha com isso tanto ou mais do que... Tanto ou mais, a universidade ganha mais do que a gente ganhar um diploma de nível superior. A universidade é que cresce, novas pistas epistemológicas surgem, são outros modos de pensar que vão estar dentro da universidade, são outros modos de ver o mundo que vão estar dentro da universidade, então a universidade se enriquece. isso é de uma importância grande, porque até então, até antes das cotas, você só tinha os mesmos pensando as mesmas coisas. Quando chega grupo diferente, você passa a ter outras formas de ver, outras formas de ser e de pensar o mundo que está entrando e invadindo esse espaço historicamente foi ocupado pelo mesmo. Muito bom. Eu tenho muita concorrência com a senhora, é exatamente isso que eu falava na Assembleia de Estudantes. A universidade é que vai ganhar com isso. Enfim, vai ter um impacto e o conhecimento produzido vai ter a cara do Brasil. Acho que é muito legal. Outra coisa, é que assim, a gente teve esse período de avanço, mas também teve um período de retrocesso, que foi o golpe contra a presidência de Dilma, depois vem um governo de austeridade, que é o Temer, e depois vem o Bolsonaro. É um governo racista. Exatamente. Qual foi o impacto desse período de retrocesso no combate ao racismo? e não vou dizer que não tenha tido um impacto, mas a gente não parou de lutar. E eu acho que essa é uma das vantagens que o movimento negro tem. Algumas horas vem para frente, para o embate, algumas horas refluem um pouquinho, mas não para de lutar. Continua fazendo. Isso é uma coisa importante na história do movimento negro. quando você, durante a ditadura, não podia falar diretamente das políticas de um caráter político-reivindicativo do movimento negro, você tinha o IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Você não podia falar diretamente, você fala e faz indiretamente, sem precisar dizer. Essa é uma das vantagens, porque, por isso, a gente nunca parou de lutar. As formas de lutas são diversas e cada uma delas contribui para que a gente não feneça, para que a gente resista, para que a gente esteja aqui. muito bom. Eu acho que esse período foi um período em que muita coisa se transformou no movimento negro também. Em 2018 teve a morte da Marielle, em 2019 surge a coalizão negra por direitos. E a coalizão negra por direitos surge num momento importantíssimo para organizar as diversas lutas pelo país inteiro. Isso é importantíssimo. A coalizão é rica exatamente porque ela carrega dentro dela as diversidades do movimento negro nesse país. Ela carrega dentro dela movimentos feministas negros, movimentos das pessoas da religião de matriz africana para carregar tudo dentro dela. Movimentos quilombolas. Isso é de uma riqueza importantíssima. Acho que a coalizão foi uma das coisas mais importantes que surgiu nesse período, que surgiu em 2019 e que fez com que a gente se fortalecesse a gente não perdesse o fio da meada e a coalizão teve uma importância grande para a população negra no período da pandemia. A campanha tem gente com fome, dá de comer, importantíssima para a população negra brasileira e a campanha da coalizão. Tem gente com fome, dá de comer e traz versos de um poeta negro muito importante que é o Solano Trindade. Traz para sempre esses versos. Então, para mim, a coalizão tem uma importância grande. muito bom. Nesse período todo de avanços e retrocessos como momentos de latência, momentos de maior atividade no movimento negro, o movimento negro sempre manteve relação com academia, com a cultura? Olha, com academia eu não sei. A academia sempre foi avessa à questão racial. que tinha dentro da academia já historicamente que falava da questão racial eram os departamentos de antropologia que falavam da questão racial. Mas não se pensava o racismo como um causador das injustiças. Não se pensava o racismo como um causador das desigualdades. Isso é o movimento negro que leva para dentro da academia. Hoje a academia está diferente graças a muitos militantes negros e negras que chegaram dentro dela e que têm esse papel de modificá-la. Por isso é que eu digo quem enriquece é a universidade, quem enriquece é a sociedade, quem enriquece é o conhecimento. muito bom. E como é que a senhora avalia o papel e pode ser bem sincera que é para isso que serve a entrevista. Como é que a senhora avalia o papel do Partido dos Trabalhadores? O Partido dos Trabalhadores tem uma importância grande. a criação da CEPI não é de menor importância. A criação da CEPI traz dentro do Estado brasileiro essa preocupação que o Estado diz que é de promover a igualdade racial e que eu digo que é de combate ao racismo e eliminação da discriminação racial. Mas aqui no Pará a senhora consegue identificar essa interrupção do Partido dos Trabalhadores com o Movimento Negro? Muito tenuamente. É muito tenu. Eu nem sei quem está na Secretaria de Combate ao Racismo. Realmente não sei. Mas também não estou interessada em saber porque na questão racial eu sempre trato dentro do CEDEMPA e em outras esferas que não na esfera do Partido. Mas não sei quem está na Secretaria. Mas tem uma relação boa com o Partido. Eu nunca fui brigada com o Partido. Sempre tenho uma relação boa. Sempre trabalhei ajudando o Partido. Sim. Esse histórico de lutas, de combate ao racismo, eles vêm sempre associados também a uma questão de classe e a uma questão de gênero. Também. São os suportes que sustentam o sistema capitalista desde a colônia, desde a invasão da Europa Ocidental e do continente americano. Os suportes que têm sustentado, que sustentou o colonialismo e que sustenta o sistema capitalista é o racismo, é o machismo e o classismo. Por isso é que eu digo que quando você está pensando em transformar a sociedade, você não pode perder de vista esses suportes que sustentam. o combate ao racismo tem uma importância grande porque ele acaba enfraquecendo um dos suportes, o feminismo uma importância grande porque fere outro suporte e a luta de classe também tem a sua importância. portanto, eu acho que a gente não pode separar só classe, só gênero, só... é... só classe, só gênero e só raça. Acho que a luta completa tem que englobar tudo. Eu tenho muita esperança que a gente venha ter uma esquerda brasileira que lute para a transformação da sociedade considerando né esses três o combate a esses três pilares do sistema capitalista na nossa sociedade. A senhora esteve no encontro de mulheres negras em 88? Sim. Sim, a Matilde passou por ele também foi um momento importante. a gente passou por todos os temas mais importantes aqui, foi bem rico. Mas eu gostaria de saber se a senhora gostaria de falar alguma coisa que eu não levantei. Não, eu gostaria só de dizer da importância do Partido dos Trabalhadores que tem sido a grande força de esquerda nos últimos tempos da importância desse Partido entender que a luta racial ela está no fundo das questões junto com classe e junto com gênero. Muito bom. E nesse momento de história oral é sempre importante passar por alguns por pessoas que a senhora considera importante na sua trajetória. gostaria de fazer referência a algumas delas? Eu tenho a minha geração de movimento negro que é o Hélio Santos, Edio Silva, a Aparecida, minha querida Aparecida do CERTE, Matilde, essa é a minha geração, Sueli Carneiro, minha geração de movimento negro e eu sou muito grata de ter essas pessoas como companheiras de luta. Muito bem. Então a gente pode finalizar por aqui, se for o caso. Tudo bem? Tudo bem. Agradeço muito pelo seu tempo e com certeza vai ser um belo registro do CERTE. Obrigado. 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 Obrigado.